Ei, um casal de estelionatários foi preso após aplicar o golpe do falso Pix em lojas virtuais. O Águia traz mais informações aqui comigo, Águia. O casal foi preso no começo da tarde dessa terça-feira no conjunto Valentina de Figueiredo pela polícia civil. Eles que são lotados na TCCPAT. À frente, o delegado João Paulo Amazonas. O casal estava aplicando o golpe do Pix. Como era esse golpe? Pois é, esse golpe eles realizavam a transação comercial, mostravam um comprovante de depósito via Pix fraudado, um falso comprovante. E o comerciante desatento entregava o material. No último sábado, eles conseguiram dar um golpe numa loja virtual de joias aqui de João Pessoa, levando o material dessa loja. Estavam aplicando o golpe em outra loja virtual também, quando a nossa equipe conseguiu abordá-los no momento da entrega do material, ali nas proximidades da integração do Valentina. Já no flagrante. Ainda em flagrante, exatamente. No momento da abordagem, os investigadores aqui da TCCPAT ainda constataram que o veículo que eles estavam utilizando, uma motocicleta, era de origem roubada. Com a placa, nós tentamos uma placa de outra motocicleta lícita, conhecida como clone. Então, esses indivíduos já estavam no nosso radar desde a semana passada. Logramos êxito em prendê-los em flagrante. Foram autuados por receptação, estelionato e novas diligências já estão sendo feitas pelos policiais aqui no sentido de identificar possíveis vítimas. Esse casal passa por uma audiência de custódia? Exatamente. Têm realizados os exames, eles serão direcionados à carceragem aqui da central de polícia, passaram por audiência de custódia. Nessa quarta-feira? Exatamente. Bom, conversei com o delegado João Paulo Amazonas, que estava de férias e já voltou aí fazendo prisões aqui em João Pessoa. Deu águia geral e a casa caiu com o teto e tudo para este casal que vinha aplicando aí o golpe do Pix. Com imagens de Berg Sousa, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã. É, muito bem.